Fala pessoal, aqui é o Lutia Eulia Vasconcelos Continuação segunda parte aí do vídeo com o violista Wallace Pena Quem ainda não assistiu, vou deixar aí no link a primeira parte, tá bom? Vamos continuar Minha próxima questão aí que eu vi aí no currículo do Wallace é Sobre o concurso, né? Ele tem participado, acho que ganhou também, né? O concurso internacional e tal E eu gostaria de fazer uma pergunta que é o seguinte Qual é a sua preparação para o concurso? Não em questão da música, mas do instrumento Você procura trocar uma corda com antecedência? Você gosta de usar corda nova? Você gosta de usar corda velha? Você gosta de levar para o Lutia um tempo antes para revisar? Qual é a sua preparação em questão do instrumento para um solo? Para um concurso? Para uma apresentação importante? Então, o que eu gosto de fazer, eu gosto de trocar de cordas Sim, mas não muito antes Talvez umas duas semanas antes Acho legal trocar de corda Levar no Lutier Não tem nada mais importante que levar o instrumento no Lutier Então, eu sempre levo também para dar uma olhada Sempre que tem alguma coisa importante Mas eu acho que essas são algumas das coisas principais E tem um aspecto mental dos concursos e da preparação O que eu tento fazer Porque sob pressão é onde as falhas dos seus estudos vão aparecer Entendeu? Então, assim Meu professor nos Estados Unidos Ele sempre falava de Não ter dúvida Nunca ter dúvida do que você está tocando Entendeu? Você não ter dúvida do dedilhado Não ter dúvida se o arco é para baixo ou para cima Não pode ter dúvida Porque essa dúvida no palco vira uma monstruosidade Entendeu? Então, assim No estudo, tentar realmente trabalhar tudo Sabe? Não deixar aquelas sujeirinhas para trás Entendeu? Tentar limpar todas as passagens direitinho Porque na hora do palco As pessoas às vezes brincam Na hora sai Mas geralmente na hora não sai Não sai Não sai Se não saiu em casa A probabilidade de sair no palco é muito pequena Outra coisa também que eu digo é Às vezes Tem gente que pensa só em estudar, sei lá, em casa A parte mecânica das coisas E música eu faço no palco Entendeu? Eu acho que não Porque Se você deixar para fazer música Fazer arte no palco Você está introduzindo um elemento diferente Na hora do vamos ver Entendeu? Então isso pode te confundir também Porque Segundo alguns estudos Quando você aprende algo Você não aprende só A parte técnica Você aprende a sensação O estado de espírito Que você se encontra Ele fica impresso Junto com o que você aprendeu Entendeu? O que eu quero dizer com isso Se você Se você quer subir ao palco E tocar Sabe? Você tem que fazer isso em casa antes Porque Na hora você vai ficar confuso Não vai entender Sua cabeça não vai entender nada O que está acontecendo Fala Nossa, mas a gente está fazendo tudo Aí chegou agora Ele quer fazer tudo Então assim Eu acho que essa coisa da performance Entendeu? Eu não estou querendo dizer Que você vai estudar a performance Não é isso A performance É algo natural da música O movimento É algo natural Às vezes A gente sente A necessidade de fazer Mas tocar desse jeito Imaginar que você já está tocando Para valer Dentro do seu quarto Entendeu? Para quando chegar Na hora Da competição mesmo Na hora Para valer Não ter nenhuma diferença Do que você fez Em casa Eu acho que Isso ajuda Legal, legal O Wallace Muito legal As dicas aí Para quem Vai apresentar Acho que em qualquer concerto Fazer uma apresentação Em geral Mais uma pergunta aí Que é muito recorrente Essa aí também vai ser Acho que uma das últimas É o seguinte É a situação Digamos hoje Com que você toca Os concertos Digamos que hoje Você não tem viola Você precisa comprar uma Encomendar Enfim O que você busca Em uma viola nova? Tanto na questão Estética Você procura Um instrumento desse jeito Quanto no som O que você procura Nessas características De uma viola nova Para você? A parte estética Eu sempre Não é que eu não Eu não ligue Para a parte estética Claro que sim Mas Mas eu vou primeiro No som Para mim Primeira coisa É o som E primeira coisa De todas É o volume É o volume A viola Tem esse Tem esse problema De projeção Que é Assim Não é lenda Então assim Primeira coisa O instrumento Tem que soar Entendeu? Né? E Bem próximo Claro A qualidade do som O timbre E O que mais Mas eu diria A facilidade De tocar Eu adoraria Tocar na viola Pequena Eu adoraria Tocar na viola Pequena Entendeu? Então Para quem Para quem Encontrar A viola Pequena Que soe Muito bem Parabéns Entendeu? Acho que vai em frente Porque Hoje em dia Por exemplo O O repertório De viola Já está Está invadindo Do violino Entendeu? Você falou Do concurso O concurso Que eu fiz No Lionel Thurks A gente Tinha Paganini De confronto Entendeu? Peça Muito Virtuosa Muito Tocar 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 No caso Do concurso La Campanella Se tocar La Campanella Numa viola 43 e meio É diferente Você tocar Na viola 40 Então assim Então Tem que Tem que pesar Entendeu? Tem que pesar Essas coisas Mas é Como eu falei No meu caso Eu O volume O timbre Eu gosto Talvez ali no meio Entre brilhante Escuro Entendeu? Eu não gosto muito Escuro também Não tão brilhante Porque aí É melhor tocar violino Você quer Realmente brilhante Então Acho que é meio Que coisa da viola Mesmo Ali no meio Do Do caminho Na questão Do Do timbre Não Legal Legal É basicamente Era isso Que eu queria Perguntar Esses vídeos O intuito dele É para ajudar Os músicos Na escolha Do instrumento Sobre o concurso Fala um pouco De você Da carreira De cordas E Em geral Para a última coisa Em geral Alas Com que frequência Você procura Um luthier Independente De conserto Ou não Você procura Uma vez por ano Duas Até mais Quanto você procura Assim Para dar Uma olhadinha Na alma Ver como está Um cavalete Ver como está Uma pestana Algumas coisas assim Com que frequência Você gosta De procurar Um luthier Procuro pelo menos Umas três vezes Por ano Para dar uma olhada Na alma Um cavalete Às vezes Por mais que você Um cavalete Você gosta Você gostou Mas aí De repente Você pensa Fala Podia A corda dó Podia estar Um pouquinho Mais Subir um pouquinho A corda dó No meu caso Eu gosto A corda dó Um pouquinho Mais alta Talvez Porque Para meio que Igualar a tensão Das cordas É um pouco mais mole Isso Para você Para você Igualar A tensão Embaixo dos dedos Então essas coisas Quando precisa Eu gosto De fazer os ajustes Mexer na alma Também Então acho que Pelo menos Umas duas Três vezes No ano E claro Quando Quando dá o problema Aí você Sai correndo Acho que a maioria De nós Só sai correndo Ali na Na hora do desespero Mas é legal Você levar Para fazer Um check up Assim Ver se está tudo bem Né Eu acho que é Que é isso Pessoal Gostaria de agradecer Muito Aí o Wallace Pela participação Dele Aí a gente sabe Que a vida Do músico É correria Apesar que agora Está mais parado Para todo mundo Né E gostaria De agradecer Aí a ele Por essa participação Deu umas dicas Falou um pouco Da carreira Falou um pouco Da preparação dele Para uma apresentação Para o concurso Né Falou um pouco Do tamanho de viola Tem a parte 1 No vídeo Quem não assistiu Assista Vai estar aí O link Na descrição Tá bom pessoal Por hoje é isso Vai aparecer aqui Para vocês Vou colocar o vídeo Da parte 1 Se inscreva aqui No canal Acompanhe aí O Wallace Também Nas redes sociais dele O trabalho dele Também Tá bom pessoal Por hoje é isso A gente vai ficando por aqui E até o próximo vídeo